O que que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela, o que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser, se ficou feia, ficou bonita, a opinião é individual de cada um. Pregadorzinho de meia tigela, que só tá preocupado com seu bolso, com seu dinheiro, que só tá preocupado com seu nome, fama e visualização. Eu tenho feito muitos vídeos pra que você acorde pra vida. Após a participação do pregador coach Dave Leonardo no podcast do Flow, o pastor Flávio Amaral veio a público e desceu a lenha no pregadorzinho moderno. Eu vou mostrar o vídeo aqui do Dave Leonardo primeiro, depois o vídeo do pastor Flávio Amaral, e depois eu também deixo o meu comentário. Fica aí comigo que esse vídeo tá quente, galera. E o pregador Dave Leonardo, que é muito famoso aí nas redes sociais, com muitos seguidores, participou do programa do canal Flow num podcast, e ao ser questionado ali pelo entrevistador sobre a Priscila Alcântara, ele ficou em cima do muro, e a sua resposta não agradou a maioria do público cristão, o que fez com que muitas pessoas viessem a público criticá-lo, e um deles foi o pastor Flávio Amaral. Eu vou colocar aqui primeiro o vídeo do Dave Leonardo no podcast, só o trechinho ali dessa parte, depois eu vou colocar o vídeo do pastor Flávio Amaral. Vamos ver só. Bom, ela mudou radicalmente a aparência, e alguns dizem que ficou mais vulgar. Como isso, como a igreja tradicional vê isso? A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela, o que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser, se ficou feia, ficou bonita, a opinião é individual de cada um. A vida é dela, entendeu? O evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. A convicção é dele e a pessoa em Jesus. A Pri, eu conheço ela há bastante tempo, obviamente ela está bem diferente, ela mudou, mas é a Priscila que eu conheci. Então esse foi o trecho aí do podcast, no qual esse David Leonardo participou, e ele ficou ali em cima do muro, porque a Priscila Alcântara teve uma mudança muito grande, né? Desde quando ela começou aí a sua carreira no gospel. Então ela está praticamente aí afastada, ela está realmente aposta, está da fé, né? E você percebe isso não apenas no visual, mas também nas coisas que ela fala. Inclusive eu tenho vídeos aqui, tem dois vídeos aqui falando sobre a Priscila Alcântara, vocês podem depois ver lá também. E aí o que acontece? O pastor Flávio Amaro fez um vídeo falando sobre o David Leonardo. Então eu fiz uma edição com os melhores momentos do vídeo para que vocês ganhem tempo com o melhor do conteúdo. E gente, esse David Leonardo, olha, eu sinceramente conheço ele mais pelo nome, eu sempre ouvia falar. Fiquei sabendo que a Netflix vai colocar algumas pregações dele, né? No canal, se é que se pode dizer que são pregações. Logo eu vi, assim, eu já não ia muito com esse rapaz. Nunca me interessei em ouvir uma pregação desse David Leonardo. Mas quando eu soube que ele ia para a Netflix, falei, pô, esse cara então está falando, eu nunca ouvi, mas nem preciso ouvir. Olha aí, está explicado, está aí. A minha intuição não me deixa errar. Não me deixou errar. Porque a Netflix colocar os vídeos dele para assistirem, é porque ele não está pregando o verdadeiro evangelho que confronta o pecado, né? Mas vamos ver aqui o pastor Flávio Amaral falando sobre isso. Ele desceu a lenha sem piedade, irmão. Vamos lá. João Batista, ele não pensou igual o David Leonardo, quando deu de frente com Herodias. Ele gritou com ela, largou o teu marido para ficar com o teu cunhado. Se arrependa, volte para o seu esposo. Imagine você, Elias, Antigo Testamento, de cara com o rei, de cara com o rei. Não case com essa mulher, porque o seu reinado vai afundar. Deus o rejeitará por causa do seu pecado. Imagine você, David Leonardo, de frente a figuras famosas. David Leonardo. Ele usou as piores artimanhas de Satanás. Quem sou eu para julgar a Priscila Alcântara? Profeta? Ah, não é não? Eu já sabia que não era. Um pregador, conhecedor da palavra, ministro do evangelho. Ah, não é não? Ah, a Bíblia diz, não julgueis com falsidade, mas com a reta justiça. Mas Satanás, ele engana as pessoas e cria uma frase que virou escudo para um bando de gente sem vergonha. Pare de julgar. Não julgueis. Paulo, quando falou de Emineu e seu companheiro, que blasfemaram, rejeitaram Jesus, entregou eles na mão de Satanás. E citou nomes, a Bíblia cita nomes, quando vem o castigo. Porque mentiu, Ananias, morrerás. Aí vem a mulher, tu mentistes também, morrerás. Quem sou eu para julgar como ela se veste, como ela pensa o que ela faz da vida dela? Pregadorzinho de meia tigela, que só está preocupado com o seu bolso, com o seu dinheiro, que só está preocupado com o seu nome, fama e visualização. Eu tenho feito muitos vídeos para que você acorde para a vida que esse sistema miserável, gospel e evangélico, que o mundo está pregoando, não tem nada com o evangelho de Jesus Cristo. Você sabe o que você é, David Leonardo? Um mercenário da fé e um covarde. Porque se eu estou à frente de Gessé Aguiar, Priscila Alcântara, J.A., Tami Gretti, Pablo Vittar, Léo Áquila, Lana Holden, Lula, Luísa Sonza. Se eu estou na frente dessa turminha do mal, na mesma hora eu dizia, se arrependa dos seus pecados. Porque está chegando a ira de Deus. O mundo odeia a palavra. Quem é do mundo é inimigo de Deus. Está escrito na palavra. Ah, mas o David Leonardo não tem nada a ver com isso. O que importa para ele é o cachê. É a fama, é o prestígio, são as visualizações e o engajamento e o poderio que a palavra e o evangelho dá para o homem viver a sua vida acomodada. Sem se incomodar com o pecado de ninguém. E o sangue deles será derramado sobre cada um covarde. O David Leonardo será mais um que vai adorar o anticristo. Ele e muitos vão adorar o anticristo. Porque o anticristo vai ser um homem muito bom. Um homem que vai resolver todos os problemas da terra. Fiquem na paz do Senhor. Que vergonha, David Leonardo. Você não é um pregador, você é uma vergonha. É, o pastor Flávio Amaral sempre aí pregando a palavra e falando, expondo aí a verdade e colocando na parede aqueles que ficam em cima do muro. Pessoal, vivemos um tempo em que o cristão não pode ficar em cima do muro. Ou ele é quente ou ele é frio. Se ele for morno, a palavra de Deus diz que vai ser vomitado. Então, meu irmão, se aqueça na palavra, se aqueça no espírito do Senhor. Se você está afastado, volte-se para Cristo. Porque o tempo é agora. O tempo é agora, irmão. Não há mais como esperar. Não tem mais tempo para esperar. Volte-se para Deus hoje. Porque pode ser o seu último dia. O arrebatamento pode acontecer num instante. E pessoas aí como esse, David Leonardo, não vão pensar duas vezes antes de receber a marca da besta, se continuar nessa caminhada. Gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe o comentário de vocês aí. Ativem o sino. Inscrevam-se no canal. Não sei se vocês perceberam, mas quem me segue aí no canal, eu estou estreando aqui meu óculos novo. Peguei hoje esse óculos e estou estreando. Diz o que ganhou aí para mim. Se ficou legal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Saudações musicais. Bye, bye.